Três quartos cego Apresenta Marrou Tias Escrito por Danilo Sanches Ferrari A Mulher Vermelha Stephanie estava pensativa na escola, nem os ataques de Viviane estavam o incomodando, o que fez a loira raquítica se cansar e se calar. À tarde, Stephanie fez seus deveres, ajudou a mãe com a casa e depois saiu para ir até o mercadinho do avô. Quando chegou lá, viu Pamela, em um dos caixas, passando as compras de uma senhora. Quando a cliente saiu, Stephanie se aproximou de Pamela, com o número do celular anotado em um papel, e falou que queria conversar. Pamela pegou o papel e Stephanie foi ver o avô. Ele lia um jornal que falava das últimas ações das super mulheres, que era a forma que a imprensa estava usando para se referir às mulheres coloridas. Elas tiveram o fim de semana agitado, contiveram torcidas organizadas, ajudaram no resgate de pessoas em uma enchente e impediram o sequestro de uma criança. Augusto olhou para a neta e falou, vai ficar muito difícil para a polícia se continuarem se opondo a elas. Elas já têm muita aceitação popular. Stephanie pegou o jornal e viu, na matéria, fotos de desenhos que crianças faziam das heroínas. A garota se sentou na frente do avô, suspirou e disse, Eu não sei se elas vão conseguir ficar escondidas por muito mais tempo. Tem câmera para tudo quanto é lado. Nem só câmeras, mas celulares. Elas poderiam ser rastreadas de várias outras formas. Elas estão mostrando competência, falou Augusto. Os dois começaram a conversar sobre os pais de Stephanie e chegaram à conclusão de que a ideia de falar com Pamela era a única. Augusto ofereceu a casa para elas conversarem, mas Stephanie preferiu combinar direto com Pamela. De noite, por volta das dez e trinta, Stephanie recebeu uma ligação de Pamela, sugerindo que conversassem em um lugar aberto, como um parque. Mas Stephanie tinha outra ideia. Olha, tá passando um filme brasileiro que ninguém quer ver. E a sala tá vazia. O pessoal da minha sala está usando para namorar. Pamela não conseguiu conter o riso, e achou a ideia interessante. Afinal, se o pessoal ia para lá, para dar uns amassos, quem repararia em duas mulheres conversando? No dia seguinte, à tarde, Stephanie já estava esperando na porta do cinema, quando Pamela chegou. A garota, que já tinha comprado as duas entradas, entregou uma a Pamela e foi entrando. Elas deixaram para entrar pouco antes de começar o filme. Assim, poderiam pegar os lugares mais afastados dos casais. Pamela se surpreendeu com a quantidade de duplas ali, com a solene intenção de ignorar o filme para namorar. Depois de escolherem duas cadeiras mais ao canto, Stephanie relatou o que havia acontecido na semana anterior e a conversa com a mãe. Pamela não ficou nem um pouco animada, mas falou para a garota. Stephanie concordou a respeito do pai ser tímido, e teve que admitir que se parasse para pensar, Ela tinha um certo receio das coisas que poderia ter que fazer para assegurar um namorado. E as duplinhas estavam dando várias demonstrações de quais coisas eram durante o filme. Pamela olhou para o lado e viu uma Stephanie vermelha como um tomate, Pois, algumas fileiras à frente, um rapaz estava de pé com as calças abaixadas, sendo chupado por uma garota. Pamela olhou para trás e viu a lanterninha apenas observando. Quando o homem reparou que estava sendo observado, se aproximou e falou, Nem vem me dar bronca, isso é bem melhor que o filme. Olha, mas esse não é um cinema privê, retrucou Pamela. Você realmente veio assistir esse filme? Perguntou o homem. A expressão de Pamela entregou que não, e o homem continuou. Então, está te atrapalhando? Você realmente quer irritar essa molecada? Esse é um cinema comum. Nas outras salas, está passando filmes de Hollywood. E são filmes comerciais. Tentou argumentar Pamela. Olha, isso é normal. Sempre que tem um filme assim, isso acontece. E sempre usamos esta sala, justamente por isso. Explicou o homem. Mas e se entrar uma criança? Questionou Pamela. Eu não respeito um pai que queira trazer uma criança para assistir um filme documentário sobre a ditadura. E a classificação desse filme é 14 anos. Explicou o homem se virando. O homem desceu, passou pelo lado do casal e fez sinal de positivo. Stephanie, meio gaguejante, perguntou. Não tem cheiro de urina? Isso vai da higiene do rapaz. Mas pela vontade da garota, ele parece bem... parece tomar banho. Stephanie acabou rindo e isso fez as duas voltarem para a conversa. Pâmela olhou para a garota e disse que a melhor coisa a fazer era ir conversar com a mãe de Stephanie. Mas isso tinha que ser apenas entre ela e Pâmela. Stephanie não deveria estar presente e nem interferir. Stephanie aceitou e quando disse que iria ajeitar, Pâmela não permitiu. Como vou ganhar o respeito da sua mãe se eu ficar te usando? Eu vou até ela e eu e ela combinaremos o melhor momento para isso. Stephanie ficou com o coração apertado, mas no fundo ela sabia que Pâmela tinha razão. As duas resolveram sair mais cedo da sala e puderam ver o Lanterninha observando de perto outro casal que era mais discreto e não se importava com a presença do homem. Stephanie estava caminhando sozinha de volta para casa quando um homem a agarrou por trás e colocou uma arma na cabeça dela e se virou para trás, mostrando a garota para uma mulher negra com um corpo que aparentava frequentar academias. Ela tinha cabelos e olhos vermelhos e usava as mesmas roupas das outras mulheres coloridas, só que vermelhas. A mulher vermelha tinha o semblante calmo, não aparentava nervosismo algum. Todos ficaram quietos, apenas se observando, lembrando um duelo de atiradores do Velho Oeste. De repente, a arma caiu da mão do homem, que só percebeu quando o metal tocou o chão. Ele largou Stephanie e saiu correndo em pânico. A mulher fez sinal para Stephanie chegar para o lado e, ao ter o caminho livre, a mulher juntou as duas mãos espalmadas para a frente e soltou algo que lembrava um jato de poucos diâmetros, mas capaz de acertar as costas do homem e o fazer rolar por cerca de vinte metros. Sem fazer mais nada, a mulher vermelha fez sair jatos semelhantes dos pés e saiu voando com uma velocidade incrível, desaparecendo no céu. Stephanie se sentou no chão para se recuperar e esperar a polícia chamá-la. Mas tudo o que uma policial feminina fez foi perguntar se ela estava bem. Stephanie chegou em casa e escutou alguns gemidos na cozinha e, quando entrou, viu a mãe e Pâmela abraçadas. Abraçadas Continua Visite o site www.3quartoscego.com Entre em contato através do e-mail www.3quartoscego.com www.3quartoscego.com